Bom pessoal, nós vamos começar aqui a gravar mais um vídeo, pedir a ajuda da Nicole, que eu vou entrar no viveiro aqui dos periquitos, que vocês estão pedindo a atualização deles, e aí ela tem que fechar por fora, e aí olha só quem veio ajudar. A nossa ajudante, hein? Olha o Guita, a blusa dela. Diz oi pro pessoal, filha. Oi pessoal. Final de dia agora, a Nicole veio aqui dar uma volta com ela aqui fora. Quem veio aparecer aqui no vídeo dos periquitos? O Oceano. Mas enfim. A Nicole postou lá no Instagram. Uma atualização, eu coloquei essa prateleira aqui, com três ninhos, aí eu coloquei esse ninho aqui de volta, e aqui, antes ficava esse ninho aqui de MDF. Eu coloquei pra cá, mas eu tô pensando em voltar ele pro outro lugar, e comprar mais dois, e aí, tipo, eu dividi aqui os espaços, juntar mais, e aí deixar mais ninhos aqui. Então, eu vou tentar mostrar agora os periquitos. Esse aqui, tá entrando aqui no ninho. É o casal que a gente já tinha. Primeiro casal. A fêmea arco-íris com... De macho amarelo. Aqui. Essa fêmea aqui, é filha desse primeiro casal. Eu achava que era um macho na início, é por isso que eu segurei. Mas é uma fêmea. Então, tá faltando mais um macho aqui na nossa criação. Do outro casal que a gente tinha aqui, que soltou filhotes, tem essa lutino. Amarelinha, né, do olho vermelho. Também é uma fêmea. Ela, eu acho que até andou brigando, porque ela tá com o olho machucadinho. O outro olho. Irmão dessa lutino, nós estamos... Esse machinho aqui, que é muito bonito. Esse machinho aqui, é irmão da lutina. Esse machinho. Tá aqui o pai daquela outra amarelinha que eu falei pra vocês. Os pais dessa lutina e desse macho aqui, eu não tenho mais. Eu acabei trocando. Ó, primeira fêmea arco-íris, tá aqui, ó. Os ninhos fazem duas semanas que estão aqui dentro. Então, logo mais, eu abro eles pra ver o que que tem lá dentro. Esse machinho azul, arco-íris aqui. A gente ganhou lá do Dudu, do Sítio dos Cinco Irmãos. Muito top esse macho. Gosto muito dele. E junto com ele, veio uma fêmea. Ela tá ninhando nesse ninho aqui. Até que eu acredito que ela tá lá dentro. Vamos ver se ela pode ficar lá dentro. Acho que não, né? Mas ela tá lá dentro. Eu consigo ver. Se ela sair, eu mostro pra vocês. Uma arco-íris clarinha, bem clarinha. Bom, e o que mais a gente tem aqui? Eu andei comprando Um fêmea de periquito. Ela fica aqui nesse ninho aqui. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. E mostrar ela. Olha só. Essa é a fêmea que eu comprei. Ela é muito parecida com a minha primeira fêmea arco-íris que eu tenho. Ela é da mesma linha azul. Celeste, se não me engano. Fácil amarela. Opa linha. Só que ela... Tem as asas escuras. A única coisa que a gente fere é as duas. As duas fêmeas. Uma tem a asa clara. Que aí ela faz as quatro mutações pro arco-íris. E essa aqui é a asa escura. E tá com quatro ovinhos, ó. Uma grande surpresa. Porque como eu falei, faz bem pouco tempo que os iniciais estão aqui. Que eu coloquei. Essa fêmea faz trinta dias que tá aqui em casa. Eu comprei ela bem na virada do ano. Aqui, ó. Pronto. Eu coloquei aqui. Então ela ninhou aqui. Já que eu peguei e abri esse ninho eu vou abrir esse outro também. Então... Aqui, se eu não me engano a albina a lutina tava fazendo tava tentando ninhar. Não tem nada ainda. Já vou abrir o outro aninho lá atrás também. E o outro periquito que eu comprei tá aqui, ó. Agora eu vou mostrar a primeira fêmea. Aquela primeira fêmea que eu falei. Que é aqui. Que é bem parecida com essa que tem os ovos, ó. É azul, né? Galinha azul. Fácia amarela, asa clara e roupa linda. A única coisa que difere as duas realmente é só as asas. E a última novidade que eu adquiri faz umas... Faz quanto tempo? Faz um... 15 dias, talvez. Não, faz uma semana. Faz 15 dias que eu achei ele no Magro Pecuário. Aí eu vim pra casa. Aí eu fiquei refletindo. Falei, não. Preciso ir lá buscar ele. É uma cor que eu sempre quis. Ele fica cinza. Aí ele tem as asas escuras, né? É o palinho. Vou pegar ele de frente pra vocês. Achei muito bonito. Então, hoje eu tô com quatro machos. Ó, esse cinza de frente agora. Esse cinza. Esse arco-íris aqui que veio do Du. Esse coloridão aqui que nasceu aqui em casa. E o macho mais velho que eu já... Primeiro que eu tive, né? Então tá aqui, ó. Eu quero tá aqui tudo mais junto, ó. Três machinhos e outro aqui em cima. Os quatro machinhos aqui dela. E eu tenho cinco fêmeas. No caso, tá faltando um macho aqui. Ou eu tiro uma das fêmeas. As fêmeas são essa aqui. Que é o que talvez que eu vá tirar. Alutino. A mamãe. Alutino tá aqui. Agora eu vou pegar lá. Cadê? Olha o olho machucadinho dela. Essas duas fêmeas são bem novas, né? Até essa ali eu tô achando que vai iniciar a postura. Então eu mostrei duas. Aí tem uma aqui dentro do ninho com aquela que veio do Du. A primeira arco-íris aqui da quatro. E cinco com essa asa escura que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo ver esse ninho aqui. Ela provavelmente não tá no choco. tira aí aqui. Vou contar a abrinha. Olha só. A fêmea tá com cinco ovinhos. Ela acabou fugindo. Essa é a fêmea que veio lá do Du. Arco-íris também, né? Mais clarinha. Ele deu esse casal arco-íris pra mim. Tô bem contente. O casal continua formado. Então nessa linhada aqui a expectativa é grande pra tirar dos arco-íris. Então vamos fechar. Então é isso, pessoal. Acabei de colocar o ninho ali de volta. A fêmea já entrou. Certinho. Esse macho aqui é que formou o casal com essa fêmea azul celeste ali da azul escura. Ele era bem novinho ainda. Achei até que não ia formar. Por isso que eu fui comprar esse aqui. Esse cinza. Uma porque era uma cor que eu sempre quis, né? Agora eu tô com, como eu falei pra vocês, então com cinco fêmeas e quatro machos. Uma cor de periquito que eu quero ter aqui ainda que eu não tenho no viveiro é um albino. A princípio eu ia pegar um macho albino pra fazer par com essa aqui. Calutina, né? Eu não sei se pode, se é bom ou não. Mas... Porque é uma cor que eu queria. Aqui é o outro machinho tratando também. A fêmea ali dentro. Machinho aqui em cima tratando. Aqui é a outra fêmea. E o outro machinho em cima aqui. Pronto, pessoal. Eu peguei o celular com lanterna agora. Olha o machinho aqui em cima. A fêmea eu acho que tá dentro. Eu vou tentar gravar aqui pra vocês. A fêmea tá ali. Vocês vão ver antes que eu porque eu não tô enxergando nada. Tinha alguma coisa? Eu só vou ver depois na edição. A fêmea. Vou passar com o celular aqui pra vocês. A outra fêmea. Esse é o macho daquela outra fêmea. Vocês viram agora se tinha alguma coisa ou não. e a fêmea vai entrar ali na minha. Aqui é o casal que eu ganhei do Dudu. Não tem nem como agradecer, né? Um presente desse aqui. Tô muito feliz. Agora ela fez postura. Vamos ver o resultado. Vamos pensar agora num bairro de um presente pra retribuir esse esse aqui. E esse aqui. Machinho cinja. Eu tô quase achando que essa fêmea Lutino com a outra fêmea nova que é essa aqui estão disputando então esse ninho branco aqui. Mas elas não formaram um par ainda com nenhum. O único macho de solteiro agora é esse aqui, né? Mas elas ainda não formaram um par. Esse casal aqui formou bem. A alimentação deles aqui eu continuo com o pão duas vezes por semana. Carolo. Todo dia, né? Eu deixo o carolo à vontade. E a mistura de sementes pra periquita que eu compro misturado já, né? Trato de manhã e à noite aí só vira em casca aí. E verde também. Folhas verdes. Essa alimentação que eu tenho pra eles. Funcionou da outra vez, né? Vamos ver se continua funcionando. Vamos ver quantos filhotes que vai dar aí nessa... nessa revessa. Oi, gente. Vou finalizar então aqui, ó. Família. Alguém já tá perdendo um pouco de paciência aqui fora, né? Já deu o tempo. Mas esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo dos periquitos, né, Itam? É. Até eu fiquei surpreso, né? Com quantidade de ovos já. Como eu falei, faz pouco tempo que eu botei os vinhos e tinha casal que nem tava formado ainda que tem periquito novo aqui com a gente, né? Mas já tá... já tá dando resultado. Vamos ver quanto vai nascer, quantos vão se criar, né? E que cores também vão sair. É isso. Então comenta aí o que vocês querem ver. Periquito era algo bastante pedido. A gente gravou. E até o próximo vídeo. Ah, eu vou finalizar mostrando, né? Diz tchau, gente. Agora eu vou mamar de novo. Deixa o like. Pede o like. Oi. Dá um sorriso, tá? Tchau, pessoal.